Música Festival Gastronômico 2019, hoje aqui no Avalanches. Ao meu lado o Bruno, que é o proprietário do estabelecimento. Bruno, vocês estão participando com que lanche? A gente está participando com o nosso Double. Esse lanche é acompanhado por R$ 27,00. Ele acompanha dois lanches. O lanche ele acompanha salsicha, hambúrguer, calabresa, bacon bem fritinho, catupiry de primeira qualidade, batata palha, alface, tomate, milho e molhos especiais. Vale a pena vocês virem experimentar com a gente aqui. O nosso telefone para contato e para diz que entrega é 3909-1774. Traga a família e os amigos, garanto que vocês não vão se arrepender. E o endereço aqui, você passou o telefone e faltou o endereço. Rua René Antônio Sanches, número 335, no Mário Mato, esquina com a Avenida Gustavo Antônio Marcelino, ao lado da sorveteria napolitana. Então é isso aí, para você que ainda não provou desse lanche, são dois ao preço de um. Venha, eles precisam do voto de vocês, eles precisam que vocês façam a avaliação. Então, Festival Gastronômico 2019. Ajuda nós. Música 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 Música